Oi meus amores, tudo bem com vocês? Voltei com um vídeo muito legal, um vídeo que vocês gostam bastante que é comprinhas do mês aqui pra nossa casa Pra quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo ao nosso canal e se você gostar, se inscreve, fica aqui com a gente porque vida real, aqui tem gente, aqui tem vida igual a sua aí do outro lado Então hoje eu vim compartilhar com vocês a nossa compra do mês de fevereiro, né? Na verdade, de janeiro e fevereiro, né? Finalzinho de janeiro, começo de fevereiro Esse mês eu fiz uma compra bem grande, gente pra comportar aí, tipo, bastante coisa porque o mês passado eu fiz uma compra bem sucinta Então assim, geralmente eu faço um mês, uma compra maior e no mês seguinte eu vou só repondo Eu fui em dois mercados, eu fui no Atacadista, né? No Açaí, Açaí, cada um fala de um jeito e fui num mercado próximo da minha casa que eu gosto bastante que tem bastante variedade Sabe aquele mercadinho que tem bastante coisa gostosinha, bastante coisa legal? Então eu gosto de ir lá fazer aquele complementinho da compra do mês Então eu vou mostrar pra vocês Na verdade eu misturei tudo Então não tá separado o que é de um mercado e o que é de outro E no final eu falo o preço pra vocês do que eu gastei nos dois, tá bom? Lembrando que vocês não vão ver carne nesse vídeo porque carne geralmente eu compro no Açougue ou por mês ou por semana E verdura, fruta, essas coisas eu compro na feira de domingo Então vem vendo a sua compra do mês Bom, pessoal, eu vou começar aqui Eu misturei, tá? As coisas dos dois mercados Mas enfim, um pouco foi a Atacadista um pouco foi o outro mercado que eu gosto de comprar também Então eu vou mostrar pra vocês aqui no geral Lembrando que é uma compra grande Não é todo mês que eu faço uma compra desse tamanho Vou dizer pra vocês que é de vez em quando Então assim, muita coisa que tem aqui vai passar de um mês O que não passar a gente vai repondo Mas em sua grande maioria vai passar E o que vocês não verem aqui Tipo, alguma coisa de limpeza e tal É porque a gente já tem e eu tô só repondo, tá? Então não se assustem depois no final com o valor Porque aqui é uma mistura de tipo esse mês É um comprão, mês que vem é uma comprinha Então vamos lá Eu comprei cebola Esse pacote foi três e pouco, gente Foi muito barato Aproveitei pra comprar lá porque achei bem barato E a cebola tá bem grandinha Comprei batata Aqui tem R$10,74 Foram R$3,78 Comprei maracujá Como maracujá tá caro, né, gente? Meu pai do céu Olha Deu R$14,87 O maracujá ainda não deu nem um quilo, gente Não, um quilo, 480 gramas Então deu um quilo Mas Ô coisinha cara que tá maracujá, né? Mas tem que fazer suco pra fazer o quê, né? Ah, então aqui, ó Eu comprei seis pacotes dessa bolacha Eu só gosto dessa bolacha, gente Ela é maravilhosa Quem nunca comeu, experimenta Porque ela tem um saborzinho de manteiga Delicioso Comprei clube social O marido leva pro trabalho Né? Então a gente compra um pacote grande Torrada Sempre bom ter torrada em casa, tá, gente? Porque vai receber aquela visita inesperada Então é sempre bom ter alguma coisa Pra fazer um patê e uma torrada E eu já dei essa dica lá no meu Instagram pra vocês Então eu comprei dois pacotes assim Que esse mês a gente também vai receber uma visita Então eu já meio que me preparei Vocês vão ver aí meio que preparado, tá? É, comprei um desse aqui Que eu acho tão bonitinha essa torrada, gente Que é aquela torrada bem levinha, pequenininha Achei legal e comprei um pacotinho Ela é bem carinha também, né? Custa quatro reais o pacote Então não dá pra comprar um monte, né? Bolacha Eu trouxe só algumas pra representar Mas eu trouxe, se eu não me engano, 15 pacotinhos Paguei oitenta centavos, gente É muito barato essa bolacha e as crianças gostam bastante da Balduco E dessa da Passatempo Foram dois pacotes que é o Cleiton que gosta dela Eu não como bolacha esteada, gente Raramente, só quando eu tenho muita vontade Tá mais pras crianças mesmo e pro Cleiton Comprei creme de leite, né? Comprei quatro desse da Jussara Eu compro o mais barato, o que tiver lá em promoção É o que há Assim como foi o leite condensado também Então eu peguei três e peguei quatro É só reposição também, porque eu ainda tenho guardadinho Então é uma coisa que a gente usa bastante também aqui em casa Principalmente as crianças adoram estrogonofe Então creme de leite não pode faltar Queijo ralado Peguei um pacotinho só Outra coisa carinha é queijo ralado, né, gente? Um pacotinho lá Tem pacote de três, quatro, cinco reais Negocinho caro Eu não lembro quanto foi esse não Mas acho que foi uns dois e pouco Peguei xodomilho Que eu adoro cuscuz de manhã Então eu peguei dois pacotinhos Foi um e dezenove Peguei um sazon Não estava mais usando sazon Mas peguei um pacotinho Porque às vezes é prático e rápido Peguei chum chum Um pacotinho desse Eu gosto de comprar na feira Mas como o meu acabou, né Então eu já aproveitei Peguei lá Acho que foi um e noventa e nove E peguei manjericão também Nunca usei manjericão, gente Falam tanto que eu resolvi experimentar Peguei dois patezinhos desse de peito de peru É saudável? Não sei, gente Mas na hora ali de fazer um petisquinho Ele quebra bastante gara Então eu peguei dois Foi bem baratinho Peguei fósforo Porque a gente só sabe Da importância do fósforo Quando acaba a energia, né, gente? Então eu peguei desses grandões Peguei desses sequilhos aqui também Que são ótimos Para você receber visita também Então você coloca numa combuquinha, né Num bolzinho E lindo, gente Super legal pra servir com cafezinho Pra aquelas visitas rápidas Deixa eu colocar esse Cola lá atrás Peguei um rapidez desse Fit que o Clayton tava querendo experimentar Então pegamos um desse Um achocolatado pra fazer cobertura de chocolate Macarrão instantâneo Misturei entre Carne e galinha Galinha Um papel alumínio do grande Aí pegamos Uma farofa Um leite Sim, 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 gente Com muita dor no coração Eu comprei essa latinha pequena Porque, assim, eu tava atrás já De uma latinha pequena Na verdade eu queria os sachês Que eu vi lá na minha pediatra Mas acho que é só de amostra mesmo Não vou dar mamadeira pro Arthur Não pretendo dar mamadeira pra ele Só que, assim, gente É... A nossa vida é muito imprevisível Né? Então, ora a gente tá aqui Ora Alguém te liga que alguém passou mal Você precisa socorrer E o Arthur não pode ficar com fome Então, eu com muita dor no coração Comprei uma latinha desse É... Foi indicação da pediatra Depois, na hora lá Eu liguei pra uma amiga Que é, tipo, super mãe E ainda fui na farmácia Falei qual que é o menos pior E aí o farmacêutico falou Ó, esse aqui Então, aí eu peguei essa Foi 30 reais essa lata É... Vence, acho que só em setembro Então, eu peguei uma Pra poder... Enfim, né? A gente não sabe o dia de amanhã Tá aí, lacradinha Peguei esse alho Pronto Eu adoro esse alho Puro alho Eu acho ele muito bom, gente Ele é bem molhadinho Uma caixinha de Dout Gusto Porque é uma só Porque eu adoro essa bebida Mocassino de canela Então, onde a gente vê desse A gente compra Então, assim Se eu for no mercado E tiver três caixinhas dessas Eu vou levar as três pra mim E, infelizmente, só tinha uma Gente, quem não tomou Toma Porque é uma delícia Eu falo pro pleito Ah, eu queria tanto tomar um canelinho Ele já sabe Então, é esse aqui, tá? Super indico pra vocês Peguei o filtro de papel, né? Porque o bom e velho café Passado no coador Né, gente? É mais barato E é tão gostoso quanto esse, né? Esse aqui é mais aqueles momentos Gostosinhos do dia Esse aqui é o dia-a-dia mesmo De manhã, todos os dias Então, peguei um desse Entre três Peguei um café Melita Extra forte A gente só usa Melita Ou pilão Mas eu prefiro o Melita Peguei um Nescau Né, também pra fazer Cobertura de chocolate Brigadeiro, essas coisas E peguei um Todd Porque as crianças Preferem o Todd É uma guerra, né? Quem gosta de Todd Quem gosta de Nescau, gente? Diz aí qual que é o seu preferido Peguei molho de tomate, né? Também é só reposição Porque ainda temos Do mês passado Aí peguei macarrão Dois desse de pene Dois de... Ai, Jesus Daquele que é um rabinho de porco Esqueci o nome E dois desse aqui De espaguete Peguei pão Desse da Visconti Integral Dois pacotinhos Aí ali atrás As bebidas Eu acho que... Não, eu vou fazer aqui Daqui a pouco eu vou lá atrás Mostrar pra vocês Peguei maionese Pra fazer patê também Pra ter em casa Um molho barbecue Peguei Eu pego qualquer um, tá, gente? O que estiver mais baratinho Eu pego Milho Que é outra coisa Que não pode faltar aqui em casa Azeitona, então, gente O povo aqui em casa Come a azeitona Até assim, ó De mistura Se colocar arroz, frisão e azeitona As crianças adoram Peguei uma farinha de trigo Peguei uma baratinha também Que tanto faz Peguei suco de tangue Uva e laranja Um vinagre de álcool Eu uso na faxina Eu uso pra tudo Esse vinagre Duas latas de óleo Lisa Lata não, né, gente? Antigamente era lata, né? Eu sou da época da lata de óleo, viu? Desse negocinho aqui de óleo Aí peguei Buchinhas de lava-louça Peguei essa aqui Pra lava-louça E essa aqui Pra alguma Alguma outra coisa Que eu vá usar, né? Mais baratinha Aí peguei Esse sabonete Pro Arthur Que é um Huggies Mais... Deixa eu focar aí Pra vocês Tá vendo, ó? Corpo e cabeça É pra bebezinho E ele é muito cheiroso, gente Eu peguei pra fazer o teste Eu tô usando o Dove Mas eu queria um outro cheirinho também, né? Às vezes você quer sentir um outro cheirinho Peguei um Kuala Aqui de algas marinhas Muito cheiroso, gente Tem cheiro de De banheiro limpo Um sabão em pó Ainda tem Do mês passado Eu abri uma caixinha Essa semana Então eu peguei só um Eu uso o Brilhante Ou o Comfort Ou o Omo Qualquer um dos três Pra mim tá ótimo Sabonete Peguei dois packzinhos Vem três sabonetes Cada packzinho Peguei seis Peguei dois desodorantes A gente usa desse nível Todo mundo aqui em casa E ele é excelente Aí peguei esse saquinho aqui Do Esfrebon Que é pra banheiro e cozinha Vem cinquenta saquinhos Durou, né? Um mês aí Aí peguei esse A Jax Azul Eu nunca usei ele, gente Eu sempre vejo nos vídeos Das amigas Mas eu nunca tinha usado E eu amei o cheiro Tem cheiro de banheiro limpo Sabe? Então eu peguei ele Você já usa aí, amiga Conta aí pra mim O que você acha E eu amei o cheirinho dele Eu peguei um desse E peguei o verdinho Que já é o que eu tô acostumada Que é o Fresh Lemon Que a gente olha pra esse Jax E já lembra da Jenny Do Papo de Mamãe Amélia, né, gente? Porque ela foi pioneira Nesse YouTube de meu Deus Usando o Fresh Lemon Peguei um pato Que também não pode faltar aqui em casa Nas limpezas noturnas do banheiro Um álcool Da Cooper Alco Três detergentes De coco Porque aqui em casa A criança lava a louça Mas também, filho Gasta um pacotinho Um negocinho desse aqui, viu? Só Jesus Peguei Protetor diário da Carefree Esse aqui já vem com 80 Pra durar mais Peguei papel toalha Eu pego o mais baratinho Que tiver lá Porque eu também uso Na limpeza diária Aí vindo aqui atrás Eu peguei bolo Vocês podem ver Que a pessoa pegou muito bolo Mas não é, gente É porque Caiu o papel alumínio Eu gosto muito De sempre ter um bolo guardado Sabe? A gente nunca sabe Quem que a gente vai receber Se vai receber alguém E outro Eu gosto assim O marido vai chegar Fazer um bolinho à tarde Então eu peguei já pronto Então deixa eu ver os sabores Aqui pra mostrar pra vocês Esse aqui é de limão Laranja Coco O outro coco E o outro limão Aí aqui nós temos Chocolate Dois de chocolate Esse aqui é de laranja E esse é de banana Que eu faço uma torta De banana maravilhosa Com esse aqui Aqui eu peguei Batata palha As crianças adoram Comer na comida Então eu peguei Um pacotão Acho que foi 16 reais Esse pacote Peguei um pacote De arroz namorado Arroz também Assim eu procuro Pegar uma marca boa Mas o prato fino Tava muito caro A gente tava quase 17 reais Esse tava 12 E é tão bom quanto Então eu peguei ele Peguei açúcar demerara Eu uso esse da Caravelas Ele é muito bom E ele é muito barato E eu peguei dois Porque eu acho que Eu ainda tenho três Do mês passado Peguei duas caixas De leite desnatado Trouxe só uma caixinha Aqui pra caixa Caixa fechada 24 Tava muito barato Tava 1 real e 99 Gente assim Tipo Eu peguei os últimos Que tinha lá Então vale a pena Se você ir no mercado E outro que no acai Ele tava custando 2,69 E eu paguei 1,99 Então vale a pena Esse joguinho Que eu faço De ir em dois mercados Me ajuda bastante Peguei um suco Aurora Suco integral de uva Então a gente não toma vinho A gente toma suco Então eu gosto muito Desse da Aurora Então todo mês Eu compro uma garrafinha E daí pro mês inteiro Peguei H2O Peguei duas Duas H2O Dessa de limão Gente isso aqui é tão ruim Quanto refrigerante Mas de vez em quando A gente toma E também peguei Quatro suquitas Que eu esqueci de trazer Aqui pra vocês Que o Cleiton já colocou Na geladeira Então duas de uva E duas de laranja Então assim A princípio Pra começar Foi isso aqui Que a gente comprou Da primeira parte Agora eu vou mostrar pra vocês A parte de geladeira Ainda falta a parte de mistura Que eu vou comprar ainda Mas eu não sei Se eu vou fazer uma compra Pro mês Ou se eu vou comprando Toda semana E aí Enfim Não sei Tem mês que eu compro um monte Pro mês inteiro E tem vez que eu vou lá Toda semana Depende Depende do meu humor Da minha necessidade Então eu vou guardar Tudo isso aqui E aí eu vou trazer pra vocês A parte de geladeira Pra mostrar o que eu comprei Bom pessoal Essa é a segunda parte do vídeo A parte de geladeira Eu fui lá e peguei Pra mostrar pra vocês Então a gente já chega Já põe na geladeira Pra não perder temperatura Então aqui eu tenho Um pacote de batata Dois quilos Praticidade Tudo de bom Peguei esse pacotinho Aqui de bacon Esse aí Essa pecinha de bacon Olha que bonito Que tá esse bacon Foi R$5,44 Peguei um requeijão cremoso Eu tava com vontade De comer pão na chapa Com requeijão Gente Aí peguei esse aqui Foi bem baratinho R$1,00 e pouco Peça de queijo Um pedaço Gente como é caro Mussarela né Eu queria uma peça Daquelas bem grandonas Mas o meu dinheiro Não deu Então eu peguei Essa aqui mesmo R$18,20 Tem quase 2kg O Cleiton falou Que tinha aqui Sei lá Peso 984g Um quilo Tá Eu errei A quantidade Três bandejinhas De Danone O Caio já pegou uma Claro né Peguei Duas bandejinhas De picanha Porque Gente Eu quero gravar Um vídeo Pra vocês E aí Eu falei Ah não vou comprar Um pacotão De picanha Não Porque não é necessário Então eu fiquei super feliz de ter achado assim a bandejinha Então eu peguei duas Uma foi R$13,96 e a outra foi R$11,41 Peguei também esse de asinha de frango Logo, se tá dando pra entender qual vai ser o tema do vídeo, né? Então, asinha de frango e picanha logo, o que que será? Diga você aí Peguei esse packzinho de danete, gente Vem dois, quatro, seis, doze danetes Maravilhosos Nossa, gente, adoro isso Mas tipo, uma vez na vida tá na morte, né? Então eu peguei tinha branco e preto Mas eu peguei todo preto Peguei linguiça calabresa É assim, eu gosto de pegar assim fechadinha R$6,23, R$5,84 e R$5,90, né? Peguei assim fechadinha Peguei duas margarinas Peguei a Qualy, que a gente usa no dia a dia Que é a melhor das melhores das melhores no sabor Sim, gente, margarina faz mal pra saúde Lá, 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 lá Mas a gente usa margarina, tá? E peguei essa vigor pra usar em receita Às vezes eu faço muito bolo E aí eu peguei essa que é mais baratinha E é isso que eu peguei de geladeira Então vou voltar pra geladeira E aqui estão as notas E o valor que eu gastei no total Da primeira parte e dessa segunda parte Foi R$711,49 Gente, eu já fiz a soma aqui Porque em um mercado foi R$289,36 E no outro foi R$422,19 Então somando tudo R$711,49 Lembrando que é uma compra grande, né? Não é todo mês que eu faço essa compra grande Porque, né? Já expliquei isso pra vocês no início do mês Então esse mês a gente fez uma compra na grande Provavelmente a do mês que vem vai ser bem mais sucinta, tá, gente? Porque, né? É assim que funciona E é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Esse vídeo serve muito de parâmetro Pra quem vai casar Quem tá aumentando a família Então, assim, a gente grava Pra mostrar mesmo a ideia De quanto a gente gasta em determinada região Dar a dica do mercado Porque às vezes você tá casando agora Não sabe qual que é o mercado ideal pra ir Se vale a pena ir no atacadista ou não Ou fazer que nem eu faço, né? Em dois mercados Então é isso Então é um vídeo, na verdade Só pra dar ideia pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado Se inscreve aqui no canal Quem tá chegando agora Seja muito, muito, muito bem-vindo Acompanha no Instagram, gente Pra ver tudo que rola do lado de cá E até a próxima Fiquem com Deus Um beijo no coração de vocês E até a próxima Tchau, tchau Tchau